Vem pra cá. Faça pra cá. Vai aqui, Roque Santeiro. Vai pra lá. Vem pra cá. Que roupas são essas, hein? Comprei, querida. Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dutch, Cabana, Gucci, Praga. Tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber se tu tá roubando, me fala. Claro que não, né? Mãe Tamaruca, dorme livre. Olha aqui, Viri. Te falamos de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Pará. Tá com carteira assinada? Ainda não, quer dizer que estou em período de experiência. Ô, British, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ali, tu tava falando que tá com problema no pneu careca? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre o pneu novo, tá precisando de pneu novo. Compre o pneu novo, tô precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo, dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a martinária. Aqui, só assim. Tá. Tu coloca também nome próprio na tua chubaca? Eu coloco nome de cantor MPB. É mesmo? É. Sabe o que eu gosto? Qual? Eu gosto de colocar o nome Prantas Brasileira na minha chubaca. Uma ocasião eu usava muito Chorona, né? Aí depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode. E hoje em dia eu atualizei. Tô usando copo de leite. Ô, mãe! Policiosa que eu vou... Vou colocar a martinária pra cantar. Tá, vai lá. Vai lá. Agora eu fiquei interessado. Tu tá rufarando desse negócio das plantas? Aham. Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge. Cardarança? O Cadragão. Que boba! Oi, amor! Oi, amor! Oi, papito! Oi! Que bom! Olha o milagre, Moa! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bode, então o bigode não tem bode. Mateus, versículo 7. Ai, meu Deus. Mas uma hora a gente sobe na vida, né, Graça? É, né, né. No caso dos pobres é quando explode o bujô de gás. Olha só, agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que a feiura chegou fácil sim. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é uma cumba. Só um instante, um telefonema de negócio. Ok, fica à vontade. Alô? Brit Esprit. Se estou a posto, pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai voar nenhum. Eu ainda não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar, tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha, minha filha. Vai, vai, vai. E boa sorte pra você. Te amo. Ah, eu também te amo. Brit, Brit. Olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder, ó, correr. Hã? Correr o quê? Dar casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber, pra beber? Ah, por favor, macia. Que velho bom. Ah, vou correr. Ah, por favor.